Cara, eu tenho percebido que o Facebook e outras redes sociais têm servido para apressar muitas coisas, muitos encontros divinos que demorariam dias ou meses ou até anos para acontecerem no passado. Vou contar uma historinha interessantíssima que aconteceu comigo, Moré Ventura, há poucos meses atrás. Eu estava passeando no Facebook quando recebi uma mensagem, e foi uma mensagem de um rapaz querendo conversar mais sobre judaísmo e espiritualidade. Para falar a verdade, eu fiquei comovido com a mensagem dele, achei o cara sério pra caramba, com perguntas muito boas, e decidi investir naquela conversa. Eu acho que a gente ficou conversando, sei lá, uns 15, 20 minutos escrevendo pelo chat. A conversa terminou assim, ele disse, Moré, eu quero muito te conhecer pra estudar com você ao vivo. E eu afirmei, sentindo que aquelas palavras eram realmente verdadeiras, que em breve nós nos encontraríamos. Mais ou menos, depois de uns três dias, eu tô andando na estação Sacomã do metrô, quando de repente, o casal vem na minha direção, e o rapaz vem apontando pra mim e diz, É o Moré Aventura do Facebook. E adivinhem quem era? Quem era? Chega aí, cara. Vou trocar uma ideia com o pessoal. Chega aí, pessoal. Então, como é que foi esse negócio doido? Tem gente que não acredita em milagre, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acredita em acaso. Mas, mano, aquele dia lá foi uma prova da existência da providência divina. Conta aí, como é que foi? Com certeza. Aquela época foi o período mais turbulento que eu tive na minha vida. E eu precisava de ter a espiritualidade reforçada. E então eu vi um vídeo seu falando sobre fé, sobre espiritualidade, mas não era simplesmente falando sobre religião. Era alguma coisa viva e era o que eu precisava no momento. Então eu entrei em contato, já tinha ouvido falar do Moré Aventura, mas entrei em contato pelo Facebook conversando sobre a possibilidade de conversar alguém, de aprender mais sobre Torá e etc. Só que eu imaginava que isso fosse acontecer há muito a frente, anos, ou nem fosse acontecer. Meses. Poderia até acontecer. Qual foi a última frase? Sua? Que eu queria te encontrar pra aprender. Pessoalmente. Pessoalmente. Essa conversa foi há três dias atrás. Agora o mais engraçado é que eu estava com minha esposa voltando do Cine Favela, na favela de Heliópolis. Era mais ou menos dez e meia da noite na estação Sacomã, no metrô do Ipiranga. E você estava voltando de onde? Centro da cultura judaica. Centro da cultura judaica. É, cara. Depois tem gente que pergunta por que Deus não faz mais milagre. E eu respondo. Cara, Deus faz milagre sim. Você só tem que... Enxergar. Um abraço aí, rapaziada.